Olá, um projeto de lei que tramita aqui na Câmara dos Deputados prevê que mercados disponibilizem um informativo nas entradas das lojas com os 10 produtos que mais tiveram aumento de preço em duas semanas. Ele deve trazer os nomes, as marcas e os preços dos produtos 15 dias atrás. O autor do projeto é o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí. É com ele que vamos conversar no Palavra Aberta de hoje. Eu sou Felipe Rodrigues. Deputado, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Estamos aqui. Deputado, para a gente começar a entender um pouquinho mais do projeto do senhor, por que o senhor apresentou esse projeto? O que o senhor espera com esse projeto de lei? Nós esperamos que o consumidor, principalmente aquele de baixa renda, possa estar escolhendo um produto que nutreja os seus preços muito elevados. Nós temos um mercado muito oscilante no país e muito sensível. Qualquer palavra de um dirigente, presidente da República, a Bolsa sobe, os juros aumentam e vão refletir lá nos produtos, principalmente de cesta básica. Então, nós queremos que esses hipermercados, supermercados, atacadistas, coloquem um quadro na entrada de seu comércio, para que lá sejam listados aqueles 10 produtos que nos últimos 15 dias sofreram majorações. Que é para que o cliente possa ter opção de outras marcas, de um produto que possa estar substituindo aquele que quer levar para casa. Enfim, isso é muito importante para o consumidor. Agora, normalmente os índices de inflação ali, eles têm uma medição mensal. Por que o senhor colocou esse prazo de 15 dias? Nos últimos 15 dias, porque é isso que eu falei, o mercado é muito sensível. Qualquer coisinha está tabelando novamente os preços. Você vê sempre aquela maquinazinha dentro dos supermercados. Então, quem sobe com isso é, de fato, o cliente, o consumidor que vai lá nesses supermercados e vê os preços majorarem, muitas vezes, sem nenhuma explicação. Embora possa ser que, para ele, o proprietário, o dono lá do supermercado, o mesmo atacadista, tenha razão, mas, às vezes, é por conta também de quem está vendendo a eles o produto. E, do outro lado, tem o outro supermercado que a fonte é outra. De outro lugar que ele pega esse produto e pode, portanto, haver a concorrência. Não é um sistema capitalista. Um supermercado pode ter um preço mais barato do que o outro e vice-versa. Então, é por isso que tem que ser visível para que o consumidor possa estar comparando um supermercado de outro e possa ele, o consumidor, esteja ganhando e poder completar, aí que eu falei, a sua cesta básica. Agora, não necessariamente esses dez produtos são produtos da cesta básica. Não. Vanda-se qualquer produto do supermercado. Sim, sim. Um eletrodoméstico, um ferro de um mar, qualquer coisa. Que, às vezes, é a mesma marca e não tem sentido ter um preço majorado num determinado supermercado ou numa bodega ou na quitana e no outro, não. Então, exatamente isso. Para que ele possa ter escolha, nós estamos aqui correndo com esse projeto de lei. E colocando em todos os estabelecimentos, seja ele o mercadinho, a mercearia, o supermercado, o hipermercado, o consumidor pode visitar o mercado, depois visitar o vizinho e comparar, fazer essa comparação de preços, já que esse informativo está na entrada, essa é a ideia. E eu acho até que isso também inibe essa elevação acentuada de preços. Se em 15 dias aumentar rapidamente um produto é difícil para a compreensão de uma pessoa que está ali diariamente comprando naquele supermercado. O senhor acha que esse projeto pode ter algum impacto negativo na economia? Ou seja, desestimular a compra de um produto e aí, enfim, ter algum problema, algum desbalanceamento ali na oferta e na demanda e ter algum impacto negativo na economia? Eu acho que não, eu acho que melhora. O consumidor, ele tem que ter esse poder de escolha, de saber onde é melhor para o seu bolso. ser esse produto, que às vezes o mercado, ele tem uma marca de um produto que é mais vendável do que o outro, não por ser o melhor, mas é a propaganda. Então, de repente, ele escolhe outro que faz, portanto, o mesmo efeito e mais barato. Então, se está caro, eu vou procurar outro, que, embora de marca diferente, possa estar fazendo aquilo que eu quero que faça. E o senhor acha que nesse período menor do que um mês, de 15 dias, o senhor consegue proteger, digamos, o consumidor final, especialmente os mais pobres, da inflação, da subida de preços? É, de 15 dias em diante, porque o pequeno, o mais pobre, ele não compra para o mês todo. Ele geralmente vai várias vezes ao supermercado, aquitando ali da esquina, driblando ali as suas poupanças. Muitas vezes são pessoas que não têm salário fixo, pessoas que vivem ali dos biscates, chamado, do CVC que ganhou ali naquele dia, e vai comprar ali as necessidades dele, não é só a cesta básica, e faz com que ele está vendo que não está mais podendo comprar. Ele vai saber por quê, quais são os produtos que estão sendo majorados naquela casa comercial. E aí, ou ele segura a compra, ou então compra no problema? Seguro, eu não posso comprar esse, vou substituir por outro produto, que resolve o meu problema. Perfeito. Deputado, quero agradecer a presença do senhor aqui no Palavra Aberta de hoje. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí. Eu sou Felipe Rodrigues e a gente se vê numa próxima edição do programa. Até lá.